O Programa Nacional de Habitação e o da Construção de Novas Centralidades e suas perspectivas foi dos assuntos mais debatidos no encontro que o Presidente da República manteve com os 18 governadores provinciais. O governador do Quando Cubango refer que é necessário analisar os programas e corrigir algumas anomalias. As instruções forem continuar o programa de maneira que ele seja executado no tempo, corrigindo as anomalias e também outras deverão ser analisadas a nível central de maneira a corrigir o processo, de maneira que as ações, principalmente aquelas que têm a ver com a construção habitacional, possa terminar dentro dos prazos estabelecidos. E na província de Cabinda será reavaliado o valor das residências do subprograma de construção de 200 casas em todos os municípios. Depois temos para o programa de habitação dos 200 focos nos municípios para ser vista a questão da construção das infraestruturas que não previa o programa e, sobretudo, vermos e avaliarmos, reavaliarmos o valor destas casas, tendo em conta que cada província tem o seu relevo. E o programa não teve em conta essa situação, que havia províncias que tinham trabalhos de terraplanagem muito mais honorosos que outras que tiveram os terrenos planos. E, sobretudo, vermos também a questão já da comercialização dessas casas e pormos a disposição da nossa população. A província da Huila continua a ser assolada pela seca. O governador diz que os apoios estão a chegar às populações. Ontem mesmo estive com o ministro do Suma, vimos a questão, portanto, os apoios estão a chegar na província da Huila. Qual é a situação mais grave na província? Portanto, é o município dos Gampos, que é tradicionalmente onde as chuvas caem pouco, é o município de Quilengues, uma parte de Quiponco, uma parte da Xibia, uma parte do Urbano, inclusive, parte sul do município de Quiponco e parte sul do município de D'Ompata. E um pouco no município de Tacacola, ali na Comunidade de Vitivar. Cunene é outra província que vive problemas da seca e falta de água. As populações agradecem o esforço do executivo na resolução do problema. Apresentei uma carta das autoridades tradicionais da província do Cunene e agradecem ao camarada-presidente de maneira como pontualmente resolveu o problema, está a resolver o problema da seca e da falta de água na província de Cunene. Portanto, foi uma reunião que teve lugar dia 24 de maio do ano passado e as autoridades tradicionais agradeceram e mandataram-me para entregar esta carta ao camarada-presidente. Então, foi um dos documentos que eu entreguei ao camarada-presidente nesta reunião. O Programa de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza e o Estado de Implementação do Balcão Único do Empreendedor em todo o país mereceram análise dos 18 governadores provinciais neste encontro com o presidente da República e titular do Poder Executivo. O Programa de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza Vis Não